É mais um golpe e a gente pode até dizer que é um mais do mesmo, só que com um rótulo diferente, já que a gente está falando de refrigerante. E esse golpe funciona da seguinte forma, o Link Malicioso já vem com um nome curtinho dessa famosa empresa de refrigerantes e aí há a promessa desse frigobar. E para isso, para tentar ludibriar a vítima, são feitas três perguntas simples sobre preferência do tipo de refrigerante, se preferem uma versão light ou uma versão normal, como a gente fala, e onde seria colocado esse frigobar? Depois dessas perguntas simples, a pessoa é informada de que vai ganhar o frigobar em três a quatro dias e que para completar o processo é aí que está o problema. É preciso clicar no link para compartilhar com os contatos e esperar o preenchimento dessa barra. E aí eu vou conversar com o Giovanni Santoro, chefe de comunicação da Polícia Federal, para ele explicar para a gente que é exatamente nesse momento, Giovanni, que nesse preenchimento da barra que o programa malicioso é instalado no celular e onde acontece todo o problema, né? Boa tarde. Boa tarde, Renato, Fábio no estúdio, a todos que nos assistem. Esse é o problema, porque quando a barra é preenchida, instala-se um programa espião no celular ou no computador da pessoa e esse programa vai ter acesso a todas as informações que você fizer no seu celular digitando teclado, como senhas de banco, número de conta corrente, número de cartão de crédito, número de benefícios, e com essas informações eles podem fazer uma devassa na vida financeira das pessoas. E mais, Renato, pode até haver um programa desse que bloqueie totalmente o aparelho, você não pode mais acessá-lo. Fica só aparecendo na tela a solicitação de um código, que esse código é quando você deposita um valor em Bytecoins, que é uma moeda virtual, na qual esses bandidos fornecem para você o código, a fim de que você possa colocar o código e desbloquear o celular. Então tem que tomar muito cuidado. É aquela situação, né? Porque a gente está falando do risco do golpe financeiro, dados de cartão de crédito, CPF, e aí o criminoso pode abrir conta, pode fazer empréstimo, tudo no nome da pessoa. E tem essa questão do sequestro de informações, que aí você pode ter foto, tem vídeo, lembranças da sua família que você vai querer aquilo de volta. E aí que entra essa questão do sequestro, que para você ter todo esse material de volta, só pagando, né? Exato. E os valores são valores realmente exorbitantes, né? Em média, aí é 500 dólares, porque eles cobram sempre em dólares, com moeda estrangeira, para poder comprar esses baticões e para eles fornecerem o código. Então é necessário tomar muito cuidado e aquelas dicas de segurança que a gente sempre dá, Renato, né? Então tem que tomar cuidado com esses links, não clicar nele de forma nenhuma, averiguar na site oficial da empresa se eles estão oferecendo as promoções, se a pessoa for lá ver, ver que essa empresa de refrigerante não está fornecendo esse tipo de figuro bar, nem facilidade, jamais compartilhar esse link com seus contatos, porque se você faz isso, você é vítima do golpe e está colocando outras pessoas no processo, inclusive até seus parentes, seus amigos.